Olá, olá, a gente tá agora na rodovia, eu sou o Rafael Robeck, Rosana Lopes, e aqui a Ju, a gente vai dar dicas aqui pra você dirigir na rodovia com segurança, então assista o vídeo até o final, se você não tá inscrito ainda, se inscreva no canal pra receber mais vídeos aqui, a gente tá gravando com a Rosana, tá bom? Então, bora pra nossa vídeo aula, olha só, aqui, a velocidade que você tá, você tá de quinta marcha, né, velocidade máxima aqui é quanto? 120, 120, né, poucas estradas no Brasil tem essa velocidade, primeira vez que eu vim aqui com o Dona Zé, a gente até falei, é, é realmente, a Moria 110, eu vim aqui uma vez. Mas na castelo branco? Na Intoncela. Ah, tá, é verdade, vai ser triste também. É, e aqui o aluno tem que ter muita noção de espaço. Olha que interessante, aquele carro segurando o carro, o caminhão lá atrás. Sim, lá no fundo, lá, passando aqui no vidro lá de trás, quer dizer, a pessoa tem que saber olhar o retrovisor, que é o que é no caso que você tá fazendo aqui, saber olhar bem os retrovisores pra saber se você tá atrapalhando alguém, né. E também não precisa ficar trocando de faixa, gente, pegou aqui o seu caminha. Só na faixa no meio, vou seguir ela, de toda. Olha os pedais, olha o pé da Rosana, tem só no acelerador. No acelerador de um peso só, você não fica bombando o acelerador. Não, é diferente. Você coloca o pé no acelerador, fica com ele de um jeito só, até que você vai seguir. Bom, saber dosar o acelerador também é importante, porque o do radar, você tem que estar dentro do limite certinho. Se você passar do limite, você tem que estar olhando o velocímetro, se ligar bem no velocímetro, evitar ponto cego. No caso agora, tem um caminhão aqui, ó, ó, vamos passar dele, ó, ó, no caso agora, aqui é o ponto cego dele, ó, na roda da frente. Você passou dele, acabou o ponto cego dele. Então, acabou aquele posicionamento que você tá ali, na roda da frente dele, que você tem que evitar. Vamos fazer a ultrapassagem? Vamos fazer. Eu tô me aproximando de um veículo agora, eu estou aqui a 120, tá passando as 90. E mesmo de 90, pode observar que tem um carro, eu já estou me aproximando do carro aqui da frente, ó. Ó, no caso é o carro verde que tá aqui na frente. Isso, exatamente. O que que eu tenho que olhar pra saber se eu posso ou não fazer a ultrapassagem? Fazer a passagem pra outra marcha, pra outra faixa, né? Exatamente, pra faixa da esquerda. Eu ligo a seta, observe que os veículos que vão estar na minha esquerda são veículos de velocidade acima, certo? O que que eu faço? Eu tenho duas escolhas. Se eu tiver tempo, eu posso, do jeito que eu tá aqui, avistei os dois faróis do carro que tá vindo na faixa da esquerda, entro. Se eu estiver com uma velocidade um pouco abaixo, eu preciso reduzir pra quarta, pra ganhar força, pra entrar. E aí sim, colocar a quinta novamente. Eu vou esperar nesse caso aqui, tem um caminhão passando, tem uma moto, tem outro carro. Então, eu aguardo, não tenho pressa. Eu já liguei, minha seta tá ligada, eu quero passar. Agora eu consigo, eu passo a moto, aí eu venho e vou faixa da esquerda. Eu falo também pro aluno, conferir aqui, ó. Olha lá, confere aqui. Também, você não pode só olhar aqui. Sim, é de moto também, verdade. É, você não pode só olhar aqui, porque às vezes tem uma moto do seu lado. Você vai olhar no retrovisor lateral e no retrovisor do meio. Retrovisor do meio, sempre usa ele pra conferir. Não é pra você usar o retrovisor do meio pra mudar de faixa. Porque ele não abre, ele não tem essa visibilidade aqui do lado. Você só tá enxergando que tá atrás do carro. Do lado do carro, você não tá enxergando. Outra coisa, pessoal, eu estou aqui nessa faixa, porque eu vou passar ainda um carro que tá no meu lado direito. O que que acontece? Eu posso ficar trafegando aqui? Não. Mas eu usava. Aqui no caso seria a faixa só pra ultrapassar, voltar pra direita. Ultrapassar, voltar pra direita. Pra ultrapassar não, né? Fazer a passagem, né? A transposição, né? Isso. Por que que eu falo isso pra vocês? Porque às vezes, quer dizer, eu estou a 100 por hora, gente. A rodovia aqui é 120. Mesmo que eu esteja 120, eu posso ficar aqui nessa faixa o tempo todo? Não se tiver alguém vindo lá e querer ver pra lá. Eu até, às vezes, vejo a ambulância e a pessoa não sai. Não sai, porque ela pensa assim, ah, tô 120, aqui é 120, vou deixar. Vou ficar, tô certo. Não tá, tá errado. Aqui é só pra, no caso, transporte em faixa, pra fazer a ultrapassagem e voltar pra faixa de lá. Aqui, por enquanto, eu ainda estou permanecendo, porque tem caminhão, tem outros carros. Eu estou, né, com uma velocidade acima da deles. Então, eu permaneço aqui e não tem nenhum veículo colado na minha traseira. Se tivesse o veículo se aproximando, provavelmente dando luz à alta, que é aquele toquinho, ou com a seta ligada para a esquerda, ele já tá sinalizando, que é pra eu sair. Que não tem mais faixa da esquerda, que eu já estou na esquerda. Sim. Né? Então, por favor, saia. Aqui, ó. Por favor, saia, então eu vou começar a buzinar. É. Às vezes a pessoa tá buzinando aí, mas você não sabe por quê. É porque o certo era você, vou virar a câmera pra lá, o certo era você ir pra ali, ó, pra faixa da direita ali, ó. Olha lá, no caso ali, ó, o que o cara fez, ó. Ele quer andar mais rápido, ele mudou de faixa, o carro tá com a seta ligada. E o que tá na frente dele tá devagar também. Sim, no caso ele saiu da traseira do carro branco, porque ele tá com mais pressa. Então ele vem pra cá, pra faixa da esquerda. Agora ele tá voltando, que é o certo, olha só. Exatamente. O certo é isso, você passou, você volta. E a Rosana também vai voltar, né, Rô? Vou voltar agora passando o S. Ó. É isso. E com calma, com sutileza, não é pra tá pro chão no volante. Não, porque a velocidade é alta, é perigoso. Olha como que ela fez com o volante, ó, puxando de leve. Nem mostra praticamente que eu tô virando. Sim, de tão leve que é, né? Vamos fazer depois, vamos encontrar mudança de faixa. Vamos ver como que é leve, olha o volante, ó. Olha o que você tá chegando naquele caminho ali, eu vou fazer de novo a seta pra esquerda. Vou entrar na frente de um Mercedes. Só pra ele falar assim, opa, você tá no lugar errado, Fih, eu saio aqui. E de fato eu estou, ele precisa da luz alta pra eu saber que ele vai querer me passar, que, ó, eu vou voltar. Olha o volante, gente, ó. Vou voltar pra deixar o Mercedes passar. É muito leve, parece que você nem mexe no ônibus. Não mexe, nem mexe. Ativa assim, um centímetrozinho. Aqui de novo, ó. Vamos tá fechando aqui, ó, vou voltar pra cá de novo, ó. Sim. É bem leve. Nem mostra. A gente vai pensar, ah, mas eu não sei fazer com uma fechada, eu não vou pra estrada e tal. Claro, você tem que ter uma boa noção de trânsito no seu bairro, mas depois você vir pra uma rodovia, tá? Exatamente. Mas aqui você vê, a gente tá numa marcha só, desde que começou a gravação. Exatamente. Se você não apertou o like, aperta o like. O like é muito importante pra ajudar a gente a crescer aqui. Repara, a gente tá numa marcha só o tempo todo. A gente não precisou fazer nenhuma manobra que seja, assim, um algo complicado. Parece até que o carro é automático. Se você tá com o pé no acelerador até agora, você não precisou usar a embreagem até agora, você já percebeu? Então, assim, é mais fácil dirigir na rodovia? É. É mais fácil. Por esse motivo de não ficar reduzindo marchas, né? É mais fácil. Sim, mas... Precisa manter a distância. Mas vai exigir de você que você saiba tomar uma decisão rápida. Diferente do seu bairro, que você tá dando a 30 por hora, a 40 por hora. Aqui, se você precisar tomar uma decisão, fazer uma manobra, vai ter que ser muito rápido. Por isso que você tem que estar olhando lá na frente. No freio dos carros da frente. Lá na frente, né, Rosana? Pra ver o que tá acontecendo lá embaixo. Eu vou voltar pra essa faixa aqui. E eu quero que vocês observam no vídeo. Só as luzes de freio dos carros. A distância que eu tô vendo deles e as luzes de freio. Porque quando fica mais forte, que a pessoa, na hora que eu vejo que a luz fica mais forte, eu também tenho que dar um toquinho no freio. Sim, é como se o carro da frente determinasse quando você vai frear. Exatamente. Então, tem que estar o tempo todo, pessoal, olhando, atento. Até porque a nossa reação, quando o Rafael falou assim, eu tenho que ser mais rápido. Porque se lá na frente aconteceu um acidente, quem vai visualizar esse acidente, geralmente é os carros que estão na sua frente. Lá na frente. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que, na hora, ligar o pisca-alerta. Sim. Por quê? Porque vai começar a cara. É uma coisa que não se ensina na autoescola, né? Tem que ligar o pisca-alerta porque você já vai alertar os carros de trás. Na marginal, Rafael, acontece muito isso. Porque na marginal, acontece às vezes de algum acidente, ou a pessoa está vindo ali embalada a 90 por hora, e aí começa a parar o trânsito para. Se a pessoa, meu, deslize. Por isso que todo mundo critica mesmo. Você tem que estar atento, não pode estar com dispersão em nada. Porque um minuto, um segundo, que você baixou a cabeça, olhou pra frente, você já está em cima do trânsito. Um segundo que você olha pro rádio aqui pra procurar um CD, alguma coisa, mudar a música. Mas quando você olhou pra frente, acabou. O trânsito já tá... Aí, qual que é a reação? Pisca-alerta na hora. Na hora que ele liga o pisca-alerta, o veículo de trás, na hora, ele já vai fazer a redução de marcha dele, já vai acionar os comandos que ele tiver que acionar, pra poder justamente... Agora é o pedágio. Pra poder justamente dar tempo de parar, sem poder ir lá da frente. Pronto, a gente está saindo agora do pedágio aqui. Olha a troca de marcha da Rosana. Olha esse chicabele. Exatamente, ó. Olha a troca de marcha, ó. A terceira vai entrar em 40 km por hora. Aqui eu estico, ó, a terceira. A terceira pra quarta. A quarta eu vou colocar 60 km por hora. E basicamente a quinta, ela entra em 80 km por hora. Ó, 80 km por hora. Isso é pra você chegar à velocidade da via o mais rápido possível. A minha ideia é economizar o combustível, né? Sim. Se você não esticar a marcha, você não consegue mais se adequar ao pessoal que já está aqui andando. E saber fazer a troca de marcha rápido também, é importante pra você pegar uma rodovia, uma BR. Se você fala pra gente assim, você pode colocar o que você está errando, coloca aqui nos comentários pra gente. E se você colocar aqui nos comentários assim, ah, eu estou errando as marchas. Pô, então você não está pronto pra vir aqui pra rodovia. É. Aqui você não vai ter chance de errar a marcha, não. Você vai ter que chegar aqui sabendo colocar os marchas certinho. Sabe uma coisa que eu quero ressaltar? É que a quinta, geralmente na cidade, você não coloca. Você só vai ter opção de colocar a quinta na rodovia. Então, é assim. Muitas vezes é que o trânsito é muito agarrado dentro do bairro. É. E aí a quinta, pessoal, quando estiver aqui, ah, eu já passei isso com a aluna, por isso que eu falo bastante. Na hora de colocar a quinta marcha, ela erra. Ela põe terceira. Aí, se apavora. Calma. Pra começar, tem que dar uma quebradinha na direita, pro lado do passageiro. A pessoa tem que ser corajosa, né? O motoqueiro na rodovia, entra o carro da esquerda e o caminhão. Ele, ele, eu apontei o dedo assim pra Rosana, que ele fechou a gente aqui. Fechou não, quase encostou o baú da moto na lateral do carro aqui. Não saber fazer uma manobra rápida, de tirar de alguém, usar o freio, você tem que saber fazer sim, pra você pegar a rodovia. E você fala assim, sei lá, eu vou resumir pra vocês poderem entender. Se você não se inscreveu, você tem que se inscrever, pra receber o próximo vídeo com a Rosana. Vou resumir aqui, pra você entender essa aula aqui. Você tem que estar fera no seu bairro, fera no trânsitozinho aí da sua cidade, tá? Pra depois você vir pra cá. Parece ser muito simples. Mas enquanto a gente tava começando aqui, o motoboy ali quase encostou no carro. Então vai exigir de você, que você sabe tomar uma decisão rápida. Ele foi imprudente e aí a prudência tem que partir de quem? Sim, imprudência também. Tem que partir de quem tá vendo ele. Sim, ele mesmo não tava. Porque numa dessas ele joga achando que eu tô vendo. Achando que tinha espaço. Ou achando que eu tô vendo e aí eu estou dispersa. Eu não estou vendo, e aí o que vai acontecer? Você te culpa ele. E ele passou entre o nosso carro e o caminhão. Se ele cai ali, acabou. Então é isso aí, ó. Segue as dicas da Rosana lá no Instagram. Tá cheio de dicas. O Instagram dela tá aqui na descrição desse vídeo. Ó, um abração e tchau, tchau. Eu errei, eu não é foi. Eu errei, eu vou lá assim, foi, foi, mas eu não quis falar tudo. Vamos lá de novo, ó. Vamos lá de novo, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Um abraço, ó. É isso aí então, ó. Um abração e tchau, tchau. Você vai aguentar, né, Rafa? Essa vai pros erros. Não, mas isso não. Eu ia falar aí.